Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou o Williams Zegra, tô nesse momento realizando um intercâmbio agora em Dublin Esse vídeo, na verdade, eu tô gravando ele aqui do Brasil, porque faltam exatamente uma semana pra eu chegar ali na Elismeralda Então se você tá assistindo, é porque já deu tudo certo O intuito desse vídeo aqui, na verdade, é explicar um pouquinho pra vocês como que foi todo o processo do intercâmbio, né Eu acho que muita gente quer viajar agora, tem dúvidas sobre como contratar, o que é necessário fazer, quanto que vai custar Então eu vou responder todas essas dúvidas direto desse vídeo E se você não me conhece ainda e chegou nesse vídeo, já me segue lá no Instagram, porque eu tô compartilhando em tempo real Tudo que tá acontecendo no meu intercâmbio, né, pra vocês Então o Instagram tá aqui embaixo, pra quem quiser me acompanhar por lá Como eu disse, esse vídeo aqui, ele vai ser um vídeo mais informativo Então eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês o passo a passo, né, sobre o que você precisa saber Sobre acomodação, agência, escola, dinheiro, né, como levar dinheiro, que é a maior dúvida do pessoal que tá indo pra Irlanda atualmente Se você quiser saber mais informações sobre como foi o meu preparativo, eu já deixei gravado dois vídeos no canal Então tem ali os preparativos e o embarque, né, que eu fiz pra Irlanda Então tudo que eu fiz, arrumando mala, tudo Esses vídeos a gente tá tendo preparativo no formato de vlog Então gravei ali minha experiência, como que foi Esse vídeo vai ser mais explicativo Então vou explicar aqui passo a passo as minhas decisões que eu tomei aqui durante esse período pro intercâmbio Então comecei a me organizar há muito tempo lá atrás E vou explicar pra vocês aqui quais foram as decisões, inclusive quanto que eu gastei Então no final do vídeo eu vou ter ali um resuminho exatamente com o valor exato que saiu desse meu intercâmbio E que eu tô começando a realizar agora em fevereiro de 2023 Lembrando que nesse vídeo eu tô falando um pouquinho sobre as minhas escolhas Então, por que Dublin, né? Eu escolhi Dublin porque eu posso residir no país legalmente durante um período mais longo, né, de intercâmbio Se você quiser vir como turista você pode ficar até 90 dias no país Mas pra quem pretende estudar, ter um curso um pouquinho mais longo, né, uma estadia um pouquinho mais longa no país Você pode ficar até 8 meses Então eles te permitem ficar 6 meses estudando, que é o que as escolas fazem E te dão mais 2 meses de férias E a vantagem é que nesse período todo de intercâmbio, né, se você tiver com a documentação toda em ordem Você consegue ter um trabalho ali também legalmente E tem o direito ali a trabalhar durante 20 horas semanais Isso é o que a lei fala lá na Irlanda Então, perfeito Era exatamente o que eu precisava pra começar uma vida aqui na Europa Já sei qual cidade eu quero estudar Então, decidi Quero ir pra Dublin Por onde começar? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ir atrás de uma agência, né Ou você pode contratar os cursos à parte, né, que não recomendo Porque se você não fala inglês, tá indo lá com o intuito de estudar inglês E é a sua primeira experiência fora Na maioria dos casos acontece de ser a primeira experiência fora do Brasil E você não vai ter um suporte ideal ou não vai conseguir resolver sozinho Então, nessas horas, a gente conta com as agências de intercâmbio No meu caso, eu fechei o meu intercâmbio aqui com a Blue Intercâmbio Eu fiz cotação com diversas outras agências Lembrando, tá, que já me conhece aqui Eu já trabalhei em uma agência de intercâmbio E não fechei com essa agência Em grupos de Facebook, na internet, a gente encontra diversas agências, tá Só que durante a pandemia, por exemplo, o que me assustou Foi a quantidade de agências que fecharam e deixaram os alunos na mão Então, a primeira coisa que eu fiz, né, quando fui realizar o meu intercâmbio O que eu queria fazer era entrar em contato com as agências Então, eu entrei com as maiores agências Entrei em contato com as maiores agências Inclusive, uma que eu já tinha trabalhado E comecei a solicitar algumas cotações E dentro das agências que eu estava cotando A Blue Intercâmbio foi uma agência que me deixou calmo desde o início da tratativa As nossas reuniões começaram a ser realizadas ali por Google Meet, né Uma reunião por vídeo Então, desde o início, eu não precisei ir até a agência Eu tive um contato direto com eles Eles me deixaram totalmente despreocupado Em relação até à situação financeira da empresa, né Me enviaram um documento que mostra a legalidade Que a empresa ainda está aberta Que não tem nenhuma pendência aqui no Brasil Então, isso já te dá uma segurança um pouquinho maior antes de fechar Foi um diferencial, assim, muito bom pra mim Porque estava entrando em contato com diversas empresas Tem empresas, assim, que a gente Que foram abertas mês passado, ontem, enfim A gente não conhece a procedência da empresa A gente não tem experiência, tá E vale sempre também perguntar As pessoas se realizaram o intercâmbio com tal agência Nos grupos do Facebook, eu sempre perguntava E o pessoal indicava muito a Blue Intercâmbio Na época que eu fechei Então, eu comecei a... Me programei pro intercâmbio ali por volta de 2019 2020 já estava decidido Que iria realizar o intercâmbio, sim 2021 iniciei o meu processo Então, vou fechar o intercâmbio aqui com a agência O Danilo, inclusive, com quem eu fechei o meu intercâmbio Ele me deu todo o suporte durante todo o meu processo Estava sempre atento ali no WhatsApp Mandei alguma dúvida Me respondi assim que possível Me respondi a mensagem ali com algumas informações Até mais do que eu perguntei Pra já me deixar mais calmo Falar, olha, precisa disso, disso, disso Isso tá ok, isso não tá certo ainda Não precisa Então, ele me deu um mega suporte durante toda a tratativa Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo O contato da Blue Intercâmbio, tá? Pra caso você esteja se programando pra um intercâmbio Lembrando que eles não trabalham somente com a cidade de Dublin, tá? Existem outros países e outras cidades aqui na Irlanda mesmo Que você pode realizar a cotação do seu intercâmbio Então, entre em contato com eles Se possível, né? Também, se vocês conseguirem também Fala que foi através do Williams-Ranzegrã Que eu vou ficar super feliz em saber que vocês conseguiram Que vocês decidiram fechar o intercâmbio ali Através de um vídeo Através de uma indicação minha também Depois que você decidiu qual agência você vai fechar o seu intercâmbio Começa ali as cotações com as escolas, né? E qual escola decidir, né? Qual escola eu vou escolher se eu não tenho informação nenhuma dessas escolas? Eu não conheço Dublin Não conheço a qualidade das escolas Aí isso é função essencial das agências de intercâmbio Então, os consultores que atendem normalmente As pessoas que estão solicitando cotações São as pessoas ali qualificadas e responsáveis, né? Por te explicar um pouquinho quais são os diferenciais de cada escola Existem escolas que são um pouquinho Com custo um pouquinho mais baixo Que tem uma quantidade maior de alunos Tem escola com custo um pouquinho mais alto Que também tem quantidade grande de alunos Mas que a qualidade do ensino é um pouquinho diferenciado Lembrando que todas as escolas que eles trabalham, tá? Desde a escola mais em conta Até a escola um pouquinho mais cara São todas certificadas com padrão de qualidade pela CELS Acredito que pronunciem assim Então, se você estiver orçando o seu intercâmbio E escolhendo alguma escola Certifique-se que ela tenha esse selinho ali da CELS Que é um padrão de qualidade E que segue todas as normas, né? Que o governo da Irlanda solicita No meu caso, eu solicitei o orçamento de diversas escolas Então, depende muito da sua condição financeira Do seu objetivo Se você já tem inglês, né? Cara, vale a pena mesmo eu pagar Investir esse valor mais alto Aqui numa escola um pouquinho melhor Que vai ter menos alunos brasileiros Que vai ter menos alunos dentro da sala Para o meu intercâmbio Vai no seu orçamento Se você ainda está com dúvida sobre a escola Que você vai fechar Ah, nunca ouvi falar da escola Ou estou achando o preço dela muito em conta Ou não tenho tantas recomendações assim dela Certifique-se que ela tenha esse selinho da CELS Esse certificado Se ela tiver, ela tem sim um padrão de qualidade E cumpre todas as normas Que o governo irlandês está pedindo Uma outra coisa legal de mencionar É em relação à cotação Por quê? Se você está cotando com alguma agência E no dia o euro está baixo Você vai pagar um pouquinho mais baixo Então tem essa oscilação, tá? No dia que eu fechei meu intercâmbio, por exemplo Eu fechei com uma escola que chama Aibat College Que além de escola de inglês Ela também é um college, né? Ela é uma faculdade para alguns alunos na Irlanda E no dia que eu fechei O euro turismo, né? Que é o euro que eles utilizam para cotação Estava saindo às 6h49 Estou olhando aqui no meu computador Então saiu às 6h49 O euro Se o euro tivesse uma queda no outro dia E eu fechei nesse aqui Eu ia pagar um pouquinho mais caro nesse dia Ou se ele foi tão barato nesse dia E tivesse mais alto no outro Enfim Vocês entenderam, tá? Um outro diferencial também de valores, né? O que vai influenciar dentro da escolha da escola É em relação ao período que você vai estudar Se você vai estudar na parte da manhã Normalmente a procura é mais alta Então com certeza o curso vai ser um pouquinho mais alto Foi o que aconteceu Eu fechei aqui um curso de inglês na parte da manhã Tem 15 horas semanais É de segunda a sexta-feira Então cada escola ali tem o seu horário Para você começar Normalmente entre as 9h e meio-dia Por aí Para que você tenha o resto do dia livre Tá? Então meu é de segunda a sexta Das 9h até meio-dia e 15h Na parte da manhã sempre Mas se você decidir fechar o seu intercâmbio Na parte da tarde Com certeza você vai ter um valorzinho mais em conta ali Na hora das cotações Quando a gente pede Ele sempre manda Comparando Ó, eu tenho essa escola Na parte da manhã é esse valor X Na parte da tarde é esse valor X aqui O meu curso No dia que eu fechei Em 18 de novembro de 2021 Foi o dia que a gente de fato fechou Ele saiu um curso Vou falar só os valores à vista, tá? O valor do meu curso Na verdade Ele teve uma alteração Porque no dia que eu fechei Ele ficou a 15,877 reais Mais uma taxa de 35 euros Que foi a taxa do PEL A escola A PEL é uma taxa de proteção Para o estudante Que a escola entrou em contato com a gente A gente poderia ter pago lá na Irlanda Só que como a demanda está um pouquinho mais alta Elas já entraram em contato Solicitando o pagamento E então O curso direto com essa taxa de proteção Que ela garante que Se por algum motivo a escola fechar É você encaixar em algum curso Em alguma outra escola O curso no total saiu então No valor de 16.081 reais Aí existem as formas de pagamento Você pode parcelar até em 15 vezes Pelo Blue Intercambios Não sei de outras agências Mas eu estou olhando o meu orçamento aqui Pode parcelar até 15 vezes Que foi o que eu fiz Eu dei uma entrada no valor X E parcelei as outras vezes em boleto Então consegui ir pagando Conforme foi passando o ano Então facilitou muito para mim Essa forma de pagamento Espero que facilite para quem esteja Orçando agora também Falando de acomodação agora Que foi uma das batalhas Que eu mais penei No meu caso Eu estava em dúvida Vou chegar na Irlanda Vou ficar alguns dias Eu pensei Vou dar uma olhadinha no Airbnb Esquece gente É muito, muito caro Airbnb na Irlanda É muito, muito caro Pelo menos em Dublin Na época que eu estava olhando Inviável Então já desconsiderei de fato Ficar em Airbnb Durante os primeiros dias Que eu chegar na Irlanda A acomodação em si Eu olhei em diversos hostels Tenho uma amiga que está trabalhando Em hostels Atualmente em Dublin Então já orcei com Generator Com Livin Com um outro Jacob's Inn Se não me engano Eu orcei por conta própria Direto com esses hostels E já tinha o valor em mente Entrei em contato com a agência De intercâmbio que eu fechei E solicitei um orçamento também E por incrível que pareça No mesmo hostel que eu tinha orçado Por fora, de maneira privada A agência conseguiu um valor mais em conta Então provavelmente algumas agências Tem desconto sim No caso da minha agência Ela teve E pra duas semanas Acredito que é um tempo suficiente Pra eu conseguir uma acomodação na Irlanda Lembrando que a crise de acomodação lá É enorme É bem difícil achar Mas eu já tô olhando aqui do Brasil Já tô dando uma olhadinha em algumas opções Eu fechei a acomodação por duas semanas Com a agência de intercâmbio que eu estava E saiu um pouco mais em conta Do que eu olhei na internet Eu não lembro mais o valor que eu tinha na internet No dia Mas o valor mais em conta que eu tive Foi de R$2.345,20 Pra duas semanas de acomodação Então eu vou ficar em um quarto com seis homens Não é um quarto misto A acomodação que foi escolhida Foi a do Living Hostel Então nos primeiros dias da Irlanda Eu vou ficar sim em Hostel Então eu vou ter essa primeira semana livre Antes de começar a estudar Pra poder ir procurar Uma acomodação fixa Lembrando que eu tenho essas duas semanas E se eu conseguir essa acomodação fixa Vai ser melhor que eu já consiga dar entrada Em outros processos dentro da Irlanda Que é obrigatório já ter ali um endereço fixo Pra você poder Aplicar pra alguns outros documentos Ah, outra vantagem É vantajoso você ter A acomodação fechada com eles Porque se precisar alterar alguma coisa Utilize a agência que fica responsável por isso Se você não fala inglês Melhor ainda Tenta já fechar direto com a agência Que já te garante ali Uma segurança maior No seu intercâmbio Passagem aérea A agência também consegue realizar Essa cotação pra você Então se você tem dúvida Não sabe escolher um voo Ou não tem ideia Se o valor tá bom Tá? Entre em contato com a agência Que eles vão realizar essa cotação pra você E tentar fechar uma passagem mais em conta Eles têm parceria também Conseguem pegar passagem de estudante Num valor mais ok Mas eu consegui fechá-la por fora No meu caso Eu e a Bruna A gente conseguiu pegar uma passagem de Ida e volta Com valor bem ok Tá? Então a gente fechou por conta própria A minha passagem individual Ela saiu a R$4.059 Então é um voo que sai daqui De São Paulo E Paris Paris, Dublin E o de volta é Dublin Amsterdã Amsterdã São Paulo Então o voo tá tudo certinho Consegui pra um valor até ok Comprando com 3 meses e meio De antecedência Eu esperava pagar um pouquinho mais caro Na passagem Tá? Mas foi um valor que deu super certo pra mim Em relação ao seguro Quando a gente fecha um intercâmbio com a agência A gente já tem o seguro governamental Incluído dentro do nosso pacote Então isso é padrão Toda agência tem que já emitir Esse seguro governamental pra você Ele chama seguro governamental Por quê? Ele é um seguro obrigatório na Irlanda Tá? Você não pode entrar no país sem esse E ele é emitido por uma empresa privada na Irlanda Tem cobertura somente dentro da Irlanda E ele já é aprovado pela imigração É um seguro que só cobre urgências Então se você precisou por algum motivo Utilizar algum medicamento Tudo Ele não vai cobrir nada disso Então a média de co-participação ali é de 100 euros Não cobre praticamente nada O recomendado é que você leve um seguro saúde Ou seguro viagem Durante o período de viagem que você estiver na Irlanda No meu caso O seguro governamental já estava incluso dentro do pacote É obrigatório ele já vir Então ok E eu optei por um seguro viagem Tá? Existe seguro saúde e seguro viagem Seguro saúde é um seguro que tem um valor um pouquinho mais alto Tá? A gente consegue contar direto com as agências Particular também Só que eu fiz várias cotações E pra mim estava sendo inviável Por questão do valor Ele tem um valor um pouquinho mais alto Vou deixar aqui um print Pra você ter uma ideia de média de preço do seguro viagem Vou deixar aqui um print pra vocês visualizarem Esse seguro saúde Ele vai cobrir consulta Precisa ir no médico Vai cobrir algumas outras despesas médicas também Então você pode ir quando precisar O seguro viagem é em caso de emergências Ele cobre farmácia Ele cobre internação Cobre algumas outras coisas Depende do tipo de seguro também O que eu fechei foi um seguro que eu tive Dentro dos benefícios do meu cartão de crédito Então dentro de benefícios de viagem Eu tenho esse seguro Que ele vale durante um ano A polis é de um ano Então vale de janeiro até janeiro do ano que vem Porém Pra essas despesas médicas Ela vale durante 31 dias Tem que ficar de olho nessas letrinhas miúdas Tá? Quando eu fechei eu achei que era durante um ano inteiro Mas entrei em contato com eles por telefone E já me informaram direitinho Vale durante 31 dias A partir da data de cada viagem que eu faço Ou seja Dentro de um ano Se eu realizar 15 viagens Beleza Ele vai cobrir 31 dias A partir do primeiro dia que eu chegar em cada país Em cada cidade que eu estiver viajando Perfeito isso aqui pra mim Porque eu tenho o objetivo de viajar Durante o meu período de intercâmbio Se eu viajar pra alguma outra cidade No meu intercâmbio O meu seguro vai estar me cobrindo ali Em relação a essa saúde Então não precisa emitir mais nada É um seguro viagem Tá bom? Agora na Irlanda Ele só vai cobrir durante os primeiros 31 dias Que eu estiver por lá É arriscado É arriscado Eu poder me pegar alguma doença Ou tiver alguma emergência Durante outro período Aí eu vou ter que usar o governamental Mas pode ser que Não tenho certeza isso Como ele cobre durante um ano E eu saindo da Irlanda Indo pra algum outro país Visitar Voltei pra Irlanda Ele pode começar a contar de novo Porque vai contabilizar Como uma nova viagem No meu caso Ele não tem limite de uso Eu já entrei em contato com ele Já verifiquei isso Então se você tem cartão de crédito Já utiliza Entre em contato com o seu cartão Com o fornecedor No meu caso Eu emiti o seguro pela Mastercard Eu vou deixar aqui o link Pra você verificar Se o seu cartão de crédito Se não ele visa Se ele tem direito A essa cobertura Durante a sua viagem Então se fizer sentido pra vocês Clica no link Porque às vezes Eu quero economizar um pouquinho mais aqui E não tenho condição De pagar um seguro Às vezes você já tem até direito E nem sabe Então checa se o seu cartão Tem esse benefício Através do site da Mastercard Que foi o caso que eu fiz Beleza? Chegou enfim a parte que mais dói No bolso do intercambista Depois de fechar o intercâmbio ali A gente já sabe O custo Beleza Mas a parte que mais dói agora É a quantidade de euros Que a gente tem que levar Por obrigação O governo da Irlanda Ele pede que você leve Pelo menos 3 mil euros Pra Irlanda Porém É obrigatório Você só entra no país ali Tem que ter esses 3 mil euros Pra apresentar na imigração Se você levou os 3 mil euros Chegou no dia da imigração Pra pagar o seu visto Eles te pedem um extrato Você não tem esse valor Eles podem negar o seu visto ali na hora Então É obrigatório O intercambista levar Esses 3 mil euros E tem uma mudança Que a partir do dia 1º de julho De 2023 Agora desse ano A Irlanda Ela não aceita mais 3 mil euros Então você vai ter que apresentar Na imigração Uma quantidade mínima De 4 mil e 200 euros Desde quando você entrou na Irlanda Então se você entrou na Irlanda Aqui no dia 1 de julho Precisa já ter Esses 4 mil e 200 euros Como que você vai apresentar esse dinheiro Você pode solicitar a cotação direto Com a sua agência Você pode comprar direto Com casas de câmbio também E levar algum valor em espécie Só que não é o recomendado Porque é uma quantidade grande de dinheiro Que você não vai sair andando Pra lá e pra cá com esse dinheiro Você pode correr risco de perder O legal é você levar Em alguma conta sua De algum banco Que funcione lá na Irlanda também Algum banco de moedas estrangeiras No meu caso Eu escolhi a conta da Wise Vou até deixar o meu link Do convite da Wise Aqui na descrição Pra caso você queira Baixar a conta Vou deixar o convitezinho Aqui pra você clicar E se cadastrar na Wise também Dentro da Wise Você pode realizar a compra De várias moedas Não só do euro Você pode comprar euro Real Enfim Diversas moedas Pra criar sua conta E é por onde Eu tô levando meu dinheiro E eu vou levar agora Por mais que Na data que eu entro na Irlanda Eu posso levar 3 mil euros Tô levando 4 mil e 500 euros Eu fiz a compra dos 3 mil euros No dia 21 de novembro de 2022 Então o euro nessa data Nesses 3 mil euros Me custou 17 mil e 26 reais Com 28 centavos Então tava no valorzinho assim Ok Eu falei Ai, tenho que comprar logo Vi o euro subindo muito Falei Vou comprar pra garantir os 3 mil euros Um pouquinho depois Em janeiro No dia 12 de janeiro Eu decidi comprar Mais uma quantidade de euros Pra levar Então eu comprei mais 1.500 euros Pra eu levar Pelo menos 4.500 euros Pra Irlanda Então em janeiro Esses 1.500 euros Saiu a 8.502 euros Com 56 centavos Então Estou levando 4.500 euros Que no total Esses 4.500 euros Me custaram Deixa eu mostrar aqui pra vocês Me custaram 25.528 reais É uma quantidade Muito grande Assim de dinheiro Se for olhar Ele saiu mais caro Do que o meu curso mesmo Meu curso com acomodação Não deu esse valor total Aqui do dinheiro Que eu tô levando Mas é um valor Obrigatório Pra você se manter Durante a sua estagia Na Irlanda Pra você ter essa segurança Até você arranjar um emprego E começar a ganhar em euro Lembrando que o primeiro mês Na Irlanda É o mês que você mais vai gastar Você vai entrar Você tem a obrigação Já de pagar o seu visto Que custa 300 euros Então Cheguei Marquei meu visto Eu tenho que ter esses 300 euros Pra pagar o visto na imigração Pra ter essa validade De 8 meses no país Eu tenho custos Com a minha acomodação Então Eu tô na minha acomodação Temporária Tô ali no meu rosto Ou numa acomodação Que é temporária Legal Se eu for arranjar Minha acomodação fixa Eu vou ter que pagar Normalmente eu pago O valor do meu aluguel E pago também Um valor de calção Em cima disso Então por mais que eu alugo Um quarto Eu tenho que pagar um calção Não tô alugando a casa Então eu vou pagar Pra garantir que Eu vou ficar com aquele quarto ali Ou pra quando eu sair Eu pego esse valor de volta Então o primeiro mês É o mês que a gente mais gasta Na Irlanda Tá Fora isso A gente tem os gastos comuns Com os primeiros gastos Com o chip de internet Tem gastos ali também Com alimentação Tem os gastos com transporte Vou tirar o lipcard Que é um cartãozinho de transporte É um gasto Você paga pela primeira vez Pra emitir ele Então a gente tem Uma quantidade maior de gastos No primeiro mês Não recomendo Você levar menos Do que eles pedem Tá Então Pede 3 mil euros Leve em torno de uns 4 mil e 500 E agora que tá pedindo 4 mil e 200 euros Pra quem tá indo A partir de julho Já leva um valor um pouquinho a mais Pra você ter certeza Que você tem Que você vai ter segurança Durante o seu período de intercâmbio Williams Eu não tenho O valor total Do meu intercâmbio E eu não recomendo Você levar Essa quantidade E com menos Do que eles pedem Pra lá Pra não passar Tanto, tanto perrengue Até você arranjar um trabalho Enfim Mas Isso é de cada um Então Se você decidir Ir pra Irlanda Sim Boa sorte Pra você Espero que dê tudo certo Mas Não é o recomendado Sempre leve um pouquinho a mais Pra você ter essa segurança Durante o seu primeiro mês Seus primeiros meses na Irlanda Até você arranjar um trabalho fixo Ter uma acomodação Até você ter também ali A documentação necessária Pra poder trabalhar E não ter dinheiro retido Pelo governo Nos primeiros dias Nos primeiros meses Eu decidi colocar aqui Como outros Uma média de gastos Que eu tive Com a preparação do intercâmbio Como eu já tenho mala Tudo Eu colocaria até dentro Desse Desse fator aqui De outros Mas Não tive custo nenhum Com a mala Já tenho mala De outras viagens Que eu fiz E a maioria Desses custos Que eu tive aqui Em outros Foram relacionados A medicamentos Então Tô levando remédios Aqui pra minha parte Imunológica Remédios de uso contínuo E gastei uma média De 350 reais Aqui com remédios Então Isso também inclui Dentro do meu Planejamento do intercâmbio Já mostrei pra vocês No vídeo de preparativos Da Irlanda Como que foi A maneira que eu trouxe Eles pra cá Então eu despachei Dentro da minha mala Levei alguns na mochila Mas a maioria Eu deixei dentro da mala Na caixinha Com as bulas E com receitas Caso alguém Abrisse a mala Precisasse também Então O que tiver designado Aqui como outros No meu gasto Foi o valor Desses remédios De tudo que eu usei No meu preparativo Pra viagem também E eu fiz um resuminho Aqui com os valores Que eu paguei E o custo total Que saiu esse intercâmbio De 8 meses Na Irlanda Pra mostrar pra vocês Vamos lá Então Pra começar O curso Saiu no valor total De 16.081 Já com a taxa De proteção Do estudante A acomodação Ela ficou no valor total De 2.345 reais Pra duas semanas De acomodação Depois disso A gente tem aqui As passagens Ida e volta Eu consegui um valor De 4.059 reais Temos também aqui O seguro viagem No meu caso Eu não paguei nada Pelo seguro viagem E então O valor saiu aqui zerado Outros Que foi os medicamentos Que eu disse pra você Tive um gasto médio De 350 reais E A quantidade de euros Que é o que mais impacta Aqui no nosso Intercâmbio Eu tive um valor De 25.528 reais Só em euros Pra levar esses 4.500 euros Totalizou então Um valor de 48.000 reais 363 centavos O intercâmbio Então Esse é o valor Que eu vou gastar Durante um período De 8 meses Na Irlanda Que eu vou gastar não Que eu investi Pra passar 8 meses Na Irlanda Então eu tô levando Essa quantidade de dinheiro Espero que eu consiga fazer Render esse valor Na Irlanda Durante o período Que eu estiver por lá E que eu consiga lucrar Ainda mais ali Tanto com o emprego Que eu tiver Enfim Pra eu conseguir fazer Minhas viagens Conseguir fazer Me bancar Porque Não saiu barato não Dar o valor De um carro aqui Lembrando que Por mais que tenha um valor Aqui que pode ser Um pouquinho alto É uma experiência Que a gente vai levar Pra vida inteira E eu só consegui Realizar essa experiência Agora com 30 anos de idade Por mim Eu teria feito Um intercâmbio quando eu tinha 18 anos Que eu queria sair Morar nos Estados Unidos Enfim Não consegui Vou ter essa experiência Agora Estou realizando essa experiência Agora Depois de muito trabalho Muito suor Tive minhas limitações também Tive que parar De gastar com algumas coisas Que eu queria fazer Evitei gastar É um processo Gente Que demora muito Muito tempo Pra você Se adaptar a ele Tem coisas Que você vai ter que evitar Pra poder Economizar Salvar um dinheirinho Pra levar pro seu intercâmbio E é o que eu recomendo Pra vocês Que estão olhando esse vídeo Que estão assistindo agora Ou que estão decidindo Ir pra Irlanda Coloca na ponta do papel Quais são suas metas O que você quer ter Daqui a um tempinho Quanto tempo Você pretende ficar fora E se for realmente O que você quer De fato Vai atrás Entre em contato Com as agências Pesquise por conta própria Tire dúvidas Com amigos Com conhecidos Pesquise bastante Antes de ir Eu demorei ali Por mais que eu já queria Ir pra Irlanda Já sabia o lugar Que eu queria Realizar meu intercâmbio Demorei ali Pelo menos uns dois meses Antes de fechar De fato Fazendo pesquisa Tem gente que leva anos Então Vai do processo De cada um Eu espero que esse vídeo De alguma maneira Tenha ajudado você Que está tomando Uma decisão De ir pra Irlanda Então se você gostou Do vídeo Já deixa seu like Já compartilha Com alguém Já ativa o sininho Pra ser notificado Dos próximos vídeos Que eu vou compartilhar Aqui na Irlanda Também A maioria dos vídeos Que eu vou fazer aqui Vai ser em formato De vlog Então Além desses vídeos Aqui explicativos Sobre tudo Que eu estou Passando aqui na Irlanda Ou gastos Que eu estou tendo Quanto custa Algumas coisinhas Vai ter alguns vídeos No formato de vlog Então eu gosto sim De compartilhar Tanto aqui Quanto no meu Instagram Quem me segue no Instagram Acompanha tudo em tempo real Então se você é inscrito aqui Ou está visualizando esse vídeo E ainda não me segue no Instagram Corre lá pro Instagram O Instagram está bem aqui embaixo Que eu vou te mostrar Que eu mostro lá Tudo em tempo real Como está sendo Sempre que dá Eu respondo o pessoal também Então Se tiver alguma dúvida Manda dúvida por lá Então a maioria dos conteúdos Que eu faço aqui no YouTube Veio de dicas Que eu trouxe aqui Lá do Instagram Então eu deixo caixinha de perguntas Ou o pessoal me manda Perguntando alguma coisa Me traz de ideia Que eu traga pro vídeo Aqui no canal também Então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau